E batei-se a alvarela Onde um campino escreveu A sua história sem história O campino Assim que o sol aparece Erguendo aos céus uma prece Contado em seu alazão É o arauto Do eterno rabotar De quem procura encontrar A certeza do seu pão E a campina imensa A perder de vista Vencida pela conquista De um homem luto e valente É o hino Que a natureza criou E que o campino Gravou no seu peito eternamente Tem a campina um segredo De uma hipopeia sagrada Homens que lutam sem medo E que dão tudo por nada O segredo do valor De um homem sem precisão Que conquista sem temor Na terra a vida e o pão O campino Nesse que o sol aparece Erguendo aos céus uma prece Erguendo aos céus uma prece Montado em seu alazão É o arauto Do eterno rabotar De quem procura encontrar A certeza do seu pão E a campina imensa A perder de vista Vencida pela conquista Vencida pela conquista Do homem luto e valente É o hino Que a natureza criou E que o campino gravou No seu peito eternamente